Heeey Brian! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um desafio que a gente nunca fez aqui no canal Pra eu não me ferrar sozinho é melhor ter duas pessoas aqui comigo Eu sou a Maria e eu sou a Bela E hoje vamos ficar 24 horas trancados dentro de casa com um jacaré azul Pois é, e esse é o jacaré Zika, um jacaré do Papa Amarelo Vocês estão preparados por esse dia animal? Eu tô com um pouco de medo Você tá tranquilo? É só um pouco de medo A gente vai ficar 24 horas com a casa toda trancada fazendo nossas atividades normais Só que vai ter um jacaré azul Basicamente isso Gente vocês sabem que a Bang é a patrocinadora aqui do canal E eu amo Bang Brown Já falei várias vezes que Lemon Drop é um dos meus sabores favoritos E tem muita gente que tem vontade de comprar Bang Então é só ir no primeiro link da descrição que é o site da Bang Então vai lá comprar o seu e aqui tá um cupom de desconto pra vocês Mano o Lemon Drop é muito bom Aqui tá o Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang também Eles postam várias e várias coisas legais Então é isso, tamo junto Valeu Bang pelo patrocínio É nóis Valeu Ó, só pra vocês terem ideia Esse jacaré é um jacaré que tem 9 anos Isso e lembrando que é um jacaré legalizado pelo Ibama Não, ele é todos, meu Deus Irado né? Essa é essa ambiental Um bicho que a gente trabalha com educação ambiental E hoje vocês vão aprender um pouco sobre jacarés Além de passar aventuras por aí Ó, sabe qual que é o problema? A gente vai passar o dia com ele Vou ficar com ela depois se ele não gosta Não, mas eu vou deixar ficar Não, eu vou deixar ficar Não, eu vou deixar ficar Ele parece ser todo tipo gomadinho, sabe? Ele é homem, é? Esse jacaré na verdade a gente não sabe se é macho ou fêmea Porque pro jacaré se transformar em uma coloração Pois é, ele é um jacaré do papo amarelo Amarelado é só se ele for macho É só quando ele for adulto Entendi, né? Então a gente não sabe se ele ainda é macho ou fêmea Pra descobrir tem um aparelhinho que chama sexador É um negócio de ferro desse tamanho que tem que enfriar Cloaca dentro Se o buraco for profundo ou curto você descobre se é macho ou fêmea Mas não precisava né? Colocar um negócio desse tamanho pra descobrir se é macho ou fêmea Ele tá bem diferente assim ó Gostou de você viu Bela Olhos de predador E agora no café da manhã o que será que o jacaré come? Bom, vamos começar o nosso café da manhã então Nossa! Nossa! Gente, vida normal! Pode ficar assim, pode ficar Vai, vida normal! A gente vai ver a nossa vida lá comigo Calma Maria Toma A gente tá no café em pé Nossa! Vida normal! Todo mundo seguindo a nossa vida E aí, quem vai pegar o queijo? Olha só quem vai pegar o queijo Olha o tamanho, olha o tamanho Vocês sabem que o jacaré é dar rabada né? Aham Quando a gente olha a boca tem quase 80 dentes Mas a rabada é a sua principal água Não Amor, se ele dá rabada em você ele vai ficar só dentro Não, não vai não, pode ficar tranquilo A gente tem 10 dentes, um a menos não tem problema Pega o queijo amor Queijo amor Mas vocês querem queijo no pão? No pão eu gosto Eu acho que vamos comer só o queijo E o queijo amor Queijo amor Ai, tá olhando Não, vamos, vamos tentar ter a nossa vida normal Tá Tá Boa, Joãozinho Vamos botar essa folga nele Amor Peguei, peguei 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 Foi difícil pegar o queijo né Peguei Que delícia Aperta meu pãozinho no prato né Maria, pega um pão ali pra mim Eu quero mais aquele da pão Que tá mais Morrendo Nossa Esse Nossa É lindo, não é? É Lindo E esse jacaré ainda não tá no seu tamanho de adulto Ele pode chegar a 3 metros e meio Vai passar da mesa Será que ele tem um pãozinho? Não Na verdade né O jacaré é um animal carnívono Então infelizmente do nosso café da manhã Por enquanto nada Mas aguardem pro almoço Aguardem pro almoço Ele vai almoçar com a gente Viz campeão Maria, o João contratou uma babá nova pra você Ah não E aí, você vai fazer sua lição não? A gente vai tentar chegar perto dele Eu duvido você passar perto dele Eu não me duvido Vai lá Maria Cuidado Maria Ai, não tenho coragem não Vai, tenta Eu duvido você passar o dedo nas costas dele Ah Olha isso Olha isso Eu acho que ele achou alguma coisa ali Ele tá indo se esconder Ele tá indo se esconder Ele tá se escondendo Ele tá se escondendo Ele tá subindo a cadeira Ele tá subindo João João Na verdade agora como a Maria passou Ele se sentiu um pouco ameaçado E se escondeu E aí, ó Agora eu vou resgatar ele lá Quem vai pegar? O João vai pegar, João? Eu vou pegar? Bora, João Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Fecha pelo rabo Vai, João Fecha pelo rabo Ah Vai pegando agora na cintura dele Do baixo do pé dele João Oh, nada Não vai nada João, ele tá virando Nossa, cara Agora olha Olha uma coisa legal Vocês estão vendo o olho dele Que agora tá uma bola preta chegando É verdade Lá fora tava só um risquinho, né? Agora isso mostra que é um animal Que consegue caçar durante a noite O olho fica preto gigante Que é pra captar maior quantidade de luz Como ele tá no escuro Ele precisa captar mais luz Ah, monte de boa, amor Que savinho, ó Olha lá Olha que ela é tranquila Agora olha a pupila dele Vai fechar, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá A luz tá entrando e a pupila vai fechando, ó Já voltou a ficar só um risquinho Cara, a natureza é incrível, olha Eu sou apaixonado Olha que bicho pré-histórico Ai Olhinha A gente já almoçou Agora tá na vez do jacaré, né? Ele também tem que almoçar Aí a gente comprou essa cheirinha de carne E vamos colocar aqui um pratinho pra ele comer Você acha que ele vai comer? Vamos tentar Porque na verdade ele come dentro da água Mas com um bifinho bonito desse Pode ser que ele coma Lembrando que é um animal carnívoro É Estão dando carne de porco Carne de vaca Carne de frango Peixe Camarão Pra ele tá ótimo E mano, lembrando Pode ser que ele não coma Entendeu? Pode ser que ele come no pé, né? Pode ser que ele coma tudo Pode ser que ele não coma Maria, será que eu quiser tipo assim? Não, não vai Calma Eu vou colocar o meu primeiro peixinho Ele cagou Calma aí Eu não quero falar com ninguém na frente das câmeras, tá bom? A gente tem que virar cê A gente tem que virar cê Eu vou colocar o meu primeiro peixinho Vitor Que 괜찮osamente O que é tá bom? A gente tem que virar cê Então é É Nou 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 O Nou 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 Cuidado com o Zika, mano, porque ele tá dormindo de colchinha. O Zika tá dormindo com você. Calma. Movimentos leves, movimentos leves. Fica de boa. Ele perguntou onde você tá dormindo e ele tava com saudade. Fica aí. Abraça ele e ele falou que dormiu de colchinha. Calma. Sai leve. Sai leve, tira você. Que idiota, meu. Nossa. Tá nervosa? Ai, meu coração. Só que eu vou jogar ela assim na laranja. A gente vai jogar um TikTok com o jacaré. Só que eu tô escutando. Tá vendo? Ele tá bem aí. É, meu chão faz barulho e já me confessou que ele tá bem aqui. Vou pegar uma camiseta da Lacoste. Você vai comigo? Ah, ó o barulho. Tá de boa. Tá vendo? Calma. Eu só preciso pegar uma camiseta que tá aqui, ó. Só deixa o meu... Nossa. Será que ele reconhece? Deixa eu mostrar. Ó. Ele é da sua família. Ele parou. Ó o meu vídeo. Ele parou. Ó. Esse aqui é seu pai. Eu todo de Lacosteada. Ele não gosta de mim. Eu acho que ele tá se sentindo confortável já em casa. Sabe por quê? Eu falo do pai dele. Fica tranquilo, meu Deus. Zica! Eu terminei de me cagar tudo. Aí, amor. A gente vai gravar um TikTok agora? Eu preciso estar com ele na mão. Que lado você prefere a cabeça dele virada pra lá ou virada pra cá? Pra cá sim. Eu vou ficar desse lado aqui. Você vai segurar aqui, ó. Atrás do braço dele no sovaco. E jacaré é importante, viu? Você escorregar a mão e até a cintura. O movimento do jacaré começa na cintura. Se você segurar justo, sem apertar, ele vai ficar imóvel na sua mão. Aí, garotão. Boa! Se eu pratico, eu não pratico. Meu, ele sai depois. Ele gostou do TikTok, ó. Meu, a gente deitou pra dormir. E é o seguinte. O jacaré tá solto na casa e ele pode estar em outro lugar. Eu só não sei onde ele tá, né? Ele deve estar lá embaixo. Será? Acho que ele deve estar lá embaixo, né? Acho que ele deve estar lá embaixo, né?